Trabalho em horário administrativo, será que mesmo assim consigo ser um trader? Claro Claro que consegue, só depende de você Aliás, tem muitos alunos Tem muitos alunos que saíram do absoluto zero, mesmo trabalhando em horário normal Deram um jeito de estudar à noite, final de semana Entendeu? E aí Depois de um tempo, fizeram a transição de carreira A grande questão é o seguinte, se você trabalha e aí quer fazer uma faculdade, o que você vai fazer? Vai estudar À noite, fora do horário comercial, aqui é a mesma coisa Vai fazer um laboratório da faculdade no final de semana, aqui é a mesma coisa, você vai fazer replay Vai aprender, vai se desenvolver Cara, só não sai do lugar quem não quer Pra tudo dar um jeito Certo?